Essa mina é briguenta, ela não para de socar Já socou com o Mike Tyson, já socou pra Alibaba Então soca, 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 soca pra Alibaba 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 Alibaba, Alibaba, Alibaba 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 Ei, fiança Jaguarei Alibaba 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 Essa mina é briguenta, ela não para de socar Soca, 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 soca pra Alibaba Soca, 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 soca pra Alibaba Essa mina é briguenta, ela não para de socar Essa mina é briguenta, ela não para de socar Soca, 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 soca pra Alibaba 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 Soca, soca, soca pra Alibaba Soca, soca pra Alibaba Soca, soca pra Alibaba Soca, soca pra Alibaba